Fala investidores, bom demais da conta por aí, aqui nas Minas Gerais tudo tranquilo no vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre notícias de Shiba Inu, sobre como saiu o CPI lá nos Estados Unidos, que orienta a política do Fed e também vamos falar sobre as seguintes notícias. Shiba Inu desencadeia aumento de 388% na atividade das baleias, veja o que observar. CPI de setembro dos Estados Unidos sobe 0,4% superando previsões. Baleia transfere 113 milhões de dólares em Ethereum para bolsas, gerando preocupações de liquidação. Elon Musk desencadeia a reação dos exércitos Doge, Shiba e XRP com seu Twitter. Isso e muito mais no vídeo de hoje, então fica até o final. Eu sou o Germano, aqui do Investidor Matuto, estou aqui com vocês todos os dias e para tanto peço que você sente o dedo nesse like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Meus amigos, vamos para a tela do meu computador que tem muita coisa que a gente tem que falar no dia de hoje. Shiba Inu desencadeia aumento de 388% na atividade das baleias, o que observar. Nós estamos vendo nos últimos dias que a Shiba vem para baixo com força. A criptomoeda com tema de cachorro teve um aumento de 388% em grandes transações nas últimas 24 horas. No dia anterior, vi um grande volume de transações de 6,48 trilhões de Shiba e este é o maior dos últimos 7 dias. O grande volume de transações, de acordo com o IntodeBlock, estima o valor transacionado pelas baleias em um determinado dia. O aumento no volume de grandes transações sugere que as baleias estão ativamente comprando ou vendendo. Os preços de Shiba Inu caíram desde o início da semana, atingindo mínimos de 0,671% em 11 de outubro. Shiba Inu caiu 1,16% nas últimas 24 horas para 0,678% no momento em que estava sendo escrito o artigo. Bom, bora dar uma olhadinha? E o que devemos acompanhar? Shiba está acompanhando o mercado de criptografia e se hoje terminar negativo, será o quinto dia consecutivo de perdas. Se Shiba Inu continuar caindo, o nível de 5,43 pode aparecer, a partir do qual Shiba pode desencadear em uma corrida. Se a história se repetir, Shiba ganhou aproximadamente 80% nas semanas seguintes ao teste desse nível crítico. É isso daqui, olha, vamos lá na tela do meu, vamos lá no gráfico. A gente vem aqui, olha, o BTC, ele acelera as perdas após a divulgação dos dados do CPI. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho, mas como já caiu direto no BTC, vou falar sobre ele e depois falo sobre a Shiba. O BTC aqui, olha, no gráfico de 15 minutos antes da divulgação dos dados, ele jogou o preço para baixo. Depois da divulgação dos dados, ele até fez uma subidinha, brigou com a 80, a 80 no 15 minutos jogou o preço para baixo novamente, testando esse fundo aqui. Se não perder esse fundo, pode vir testar a 200 em 27.077, recuperando aí os 27 mil dólares. Do contrário, continua o seu movimento de queda. Por que isso está acontecendo? Os juros nos Estados Unidos estão subindo, tá? Subindo os juros nos Estados Unidos devido aos dados de CPI. Olha que pancada para cima. Bateu na 80 os juros de 10 anos, que são os juros mais longos, e os juros de 2 anos, que movimenta muito a política do FED, já está tentando recuperar pelo menos aí os 5.080% lá em cima. Está tentando subir os 5.08%, na verdade. E é isso aqui que está movimentando o mercado de renda variável para baixo. Se a gente olha, aproveitando que a gente está olhando índices, o S&P 500 recua 0.25%, o Nasdaq está paradinho, estabilizado, o Dow Jones estabilizado, o petróleo sobe 2.11%, conforme vocês estão vendo, e o ouro aí faz uma queda de 0.15%. Tudo isso impactado pelos dados de CPI que acabaram de sair lá nos Estados Unidos. Bom, voltando aqui, vamos falar sobre a Shiba. A Shiba que era o ponto principal de entrada nos gráficos, mas como me chamou a atenção ali, eu tive que ir direto para ele. A Shiba faz uma recuperaçãozinha, ela bateu lá embaixo no 676, ela tem, se a gente puxar gráficos diários, quando ela costuma ir lá embaixo, ela costuma recuperar pelo menos um valor considerável. Quando ela bateu lá embaixo em junho, julho, foi junho, né? Ela bateu lá no fundinho, lá no fundo do mercado e subiu aí para ganhos de 106%. E ela, mais uma vez, vim testar esse nível de 5.49, 5.43, posteriormente ela pode dar ganhos. Eu lembro a vocês que ela ficou fazendo isso um bom tempo, mas um bom tempo mesmo, antes de acelerar lá no ano de 2021, tá ok? Não estou garantindo que ela vai voltar a acelerar, mas a possibilidade é que ela se recupere após achar o seu fundo aí. Onde vai ser o fundo? Possivelmente entre o 641 e o 500 lá embaixo. Só puxar vídeos antigos aqui do canal que você vai ver que eu sempre falei que esta é uma zona onde as baleias compram muito para despejar aqui em cima na cabeça das sardinhas que acreditam que o projeto vai subir com muita força aí, tá? Bom, falado isso, a gente segue aqui com as notícias, né? Então, como eu falei para vocês, o IPC de setembro dos Estados Unidos subiu 0,4% superando previsões. O Bitcoin desliza ainda mais. O índice de preços ao consumidor de setembro subiu 0,4% contra as estimativas dos economistas de 0,3% e 0,6% do mês anterior. Na comparação anual, em setembro, o IPC subiu 3,7% contra as previsões de 3,6% e 3,7% de agosto. O núcleo do IPC que exclui os custos de alimentos e energia e que tem sido mais obstinado em descer do que a taxa global, subiu 0,3% em setembro contra as estimativas de 0,3% no mês anterior. O núcleo do IPC anual foi de 4,1% contra 4,1% previsto e 4,3% em agosto. Uma outra coisa que também está movimentando o mercado é o temor dessa baleia aqui de Ethereum liquidar esses 113 milhões em Ether. Vamos dar uma olhadinha como é que está o gráfico do Ethereum? O gráfico do Ethereum no diário ainda continua muito feio, olha, 1.545 e apontando para baixo, tá? Então, essa baleia está gerando um temor muito forte. O Ethereum pode continuar a sua descida pelo menos, pelo menos aí, quem sabe, até os 1.200 dólares nesse momento, já que pontos fortes aqui de parada não existem, né? Tem aí um 1.300, mas possivelmente será superado se essa baleia resolver despejar essa quantidade enorme de Ethereums ou se simplesmente o temor desse despejo continuar jogando o mercado para baixo. Elon Musk desencadeia a reação dos exércitos de Doge, Chib e XRP com seu tweet. Elon Musk confirmou novamente seu forte relacionamento com a comunidade criptográfica no Twitter. Elon Musk tweetou, Embora muitos analistas acreditem que o ciclo de alta das taxas de juros esteja para se encerrar, a inflação está longe de ser domada e a guerra ainda é diária, conforme vocês viram pelos dados da inflação desse mês. Então, vale a pena você continuar acompanhando os vídeos aqui do canal para que você fique sempre bem informado e assim você possa tomar as melhores decisões. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de sentar o dedo nesse like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho.